Reunião extra, 15 de junho de 1974, Santa Bibiana rogai por nós. Agora entra tudo isso, o que eu dei é o modo de a gente fazer respeitar. Agora entra o papel da amabilidade. Quando uma pessoa é assim, a amabilidade dela vale, um sorriso dela vale, uma gentileza dela vale. A gente deve ser amável, deve sorrir, mas não é para qualquer um. Um sorriso para qualquer um não se banaliza e perde o valor. A amabilidade também, a gente deve ser correto com todo mundo, mas não deve ser igualmente prestador de serviços para todo mundo. Mas a gente deve ver com quem trata e ver que as pessoas mais apreciáveis, a gente trata melhor. As pessoas que têm mais virtude, as pessoas que têm mais dons da alma, a gente trata melhor. As pessoas que têm dons menores na alma, a gente não trata mal, mas a gente trata menos bem. E se o sujeito em lugar de alma tem anti-alma, a gente em lugar de trato dá um antitrato. É claro, o antitrato nunca é a grosseria, mas é um tom por onde ele entenda que entrando qualquer coisa sai outra. E se nós somos bons no Karatê físico como no Karatê espiritual, e que sabemos nos defender e temos a língua fiada. Uma noite eu falarei com os senhores a respeito de como era a língua fiada. Como é que a gente se prepara para dar os golpes de uns outros quando é agredido ou atacado. O Karatê espiritual, se o senhor é intelectual, se o senhor me lembrarem, eu vou dar aos senhores alguns golpes, pois os senhores saberem como fazerem. Bem, em todo caso, eu lembro aos senhores o seguinte, todo homem, no trato com outro homem, mais do que tudo, quer respeito. E se os senhores tratarem como o último pé rapado da rua, ele como ente, como criatura humana e como pessoa batizada, ele tem direito a uma certa cota de respeito, e essa cota de respeito ele deve sentir da parte do senhor. Isso seja o último homem, a primeira coisa que ele deve sentir é que a gente percebe que ele é uma criatura humana, filho de Deus, digno e trazado como tal. É famoso episódio de uma filha de 2015, a quem uma criada fez alguma coisa e ela respondeu de um modo bruto. A criada insistiu, ela disse, você não sabe que eu sou filha do rei? A criada disse, vossa Alteza não sabe que eu sou filha de Deus? Está muito bem respondido. Quem é filha de Deus e do rei merece uma honra igual a isso. Quem é filha de Deus e não do rei, um pouco menos, mas é filha de Deus. E Deus é infinitamente mais importante do que o Senhor. De maneira que então, a todo mundo tratar como filho de Deus, saber ter uma gentileza para cada um, cada um, mas graduada, isso é uma das artes que a gente deve aprender. Podendo fazer uma pequena gentileza, podendo fazer uma pequena amabilidade, emprestar um lápis, oferecer uma borracha, oferecer um apontamento, se a gente tem uma condução, oferecer uma condução, qualquer coisa, está bem. São pequenas gentilezas que a gente deve fazer. Mas a gente deve fazer especialmente para aqueles que a gente nota que são dignos de respeito, dignos de uma atenção especial, que não são um prequetel qualquer que vai rolando pela vida. Isso seria um pequeno tratado de como a gente se colocar em condições de fazer as gentilezas habitualmente ensinadas. Isso você aprende nas suas caras, aprende para toda parte. É um fundo de quadro para a amabilidade. Isso seria gentileza total, seria gentileza ultramontana. Para dizer numa palavra só, uma palavra muito envelhecida, mas perene e que conserva um valor para todos os séculos, não sei como é que essa palavra repercute na geração dos senhores, um cavalheiro. Eu não acabo... Há uma diferença muito grande entre um public relations e um cavalheiro. Eu não sei se na geração dos senhores se entende bem o que é que é um public relations. O que sabem que é public relations, levanta o braço, deixa eu ver um pouquinho. Bem, quem é que saberá dizer que é um cavalheiro? A palavra ainda tem repercussão na geração dos senhores ou não? Os senhores ainda consideram, na geração dos senhores, consideram-se ainda elogios de dizer que o Lano é um cavalheiro ou não? Os que acham que ainda se considera, levantam o braço. Um cavaleiro é um continuador do modo de ser dos antigos cavaleiros de outrora. Era exatamente um homem que se respeitava a si mesmo, que respeitava os outros, que amava-o no trato, atraente e, sobretudo, pôncio de que lhe competia fazer com que todas as coisas corressem de acordo com a lei de Deus, de maneira que, na sua presença, ninguém ousasse cometer pecado, ninguém ousasse fazer uma ação vilã, uma ação vil, porque receberia imediatamente uma repressão. Esse é o cavalheiro. Eu queria que os senhores fossem caminhando para serem cavalheiros. Essa é uma noção muito elementar da cavalaria, mas que serve aqui para nós. O que é que é intimidade? Nada é melhor do que nós irmos ao conceito teórico. A matéria-prima da intimidade é a relação de duas almas que se sentem afins. Essa é a noção verdadeira de intimidade. Quando as duas almas se sentem afins, elas em pouco tempo são levadas a se abrirem uma com a outra, a conversarem uma com a outra e terem amizade, porque afinidade gera amizade. Bem, então, a verdadeira intimidade é um trato com as almas que estão afins conosco. Esse trato leva as pessoas a uma atitude que é normalmente, espontaneamente, a uma atitude é a seguinte. De um lado, certos protocolos, certas etiquetas, elas vão aos poucos dispensando e, portanto, tornando o trato mais simples, mais direto. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, como elas vão se estimando cada vez mais, vão também se respeitando cada vez mais. E à medida que elas se estimam e se respeitam cada vez mais, elas vão tomando um trato cada vez mais fácil, mas cada vez mais cheio de consideração. De maneira que dá, ao mesmo tempo, um trato muito fácil e de muita elevação espiritual. Isto é a verdadeira intimidade. Nós podemos encontrar isto entre as pessoas da mais alta educação, como da educação mais modesta, desde que tenham alma para ter afinidade de alma. E esta é a coisa. Eu já tenho visto em gente muito modesta um trato recíproco de impressionar de dignos, tendo de íntimo, nesse sentido, pessoas que tinham afinidade. Sendo que não se tratava nem um pouco de bonitas maneiras de salão, porque eram pessoas que nunca tinham pisado num salão. Já tenho visto também intimidade entre pessoas das mais cerimoniosas e da educação mais alta, pelo menos, que havia em São Paulo. Eu tenho visto essa intimidade assim. Eu conheci duas senhoras que tinham sido amigas no tempo de mocinhas, quando ambas tinham indianos. Eram bonitas como rainhas. Uma delas, quando viajou da Itália de automóvel, conta-se que em algumas cidades, porque ela passava, o povo aplaudia pensando que fosse Regina Marguerita, a mãe do rei. De tal maneira ela era uma senhora imponente, etc. Mas eram duas bonitas como se fossem rainhas. Bem, essas senhoras foram amigas até morrerem. A primeira das duas que morreu, morreu com 84 anos. Durante toda a vida, todas as sextas-feiras, uma ia à casa da outra. É o tempo mais tranquilo em que se podia fazer assim. E sempre que ia à casa da outra, tinha o mesmo lanche, que era com a mesma especialidade da casa da outra. Eu sei da casa de uma delas, vamos dizer, a pessoa A, a senhora A. Quando recebia sextas-feiras a senhora B, tinha sempre um biscoito de polvilho, chá com leite, porque ela gostava muito de biscoito de polvilho. Bem, a pessoa B, quando ia na casa da senhora A, tinha alguma outra coisa que eu não sei o que era. Bem, a senhora B, que ia comer os biscoitos de polvilho, era uma senhora que tinha uma renda que deveria orçar hoje em dia – as pessoas vão ficar pasmas, vão pensar que na verdade – em 600 mil contos mensais de hoje em dia, de renda, não é de capital. Bem, o senhor pode imaginar o dinheiro como corria. Eu tive a ocasião várias vezes de ver essa senhora juntas. Elas se tratavam dona fulana e a senhora, até o fim da vida. Em geral, quando elas se gritavam, estavam sozinhas, entrava alguém, conversava um pouco, elas falavam o tempo inteiro numa meio tom de voz e com muita amabilidade, um respeito mútuo que era só vendo. Mas uma amizade, uma assistência mútua, uma proteção, um elogio, pareciam duas irmãs. E quando morreu a primeira, eu vi a segunda padecer mesmo, sentir mesmo. Até o fim da vida, elas se trataram como se tivessem conhecido na veste. O tempo tinha sentido delas de irmãs. Isso não é bonito, não é? Não faz bem a alma saber que isto ouve. Isto é intimidade. Quer dizer, conforme a condição social, a intimidade muda. Mas o problema é ter afinidade de alma. Esta é a questão. Para isto é preciso ter alma para ter afinidade. Hoje quase não existe alma para ter afinidade. Aqui já é outro problema. Há alguma outra pergunta que queremos fazer? Estou disposto. Uma pergunta que soube. Ou seja? Não.